É isso aí, dá só uma olhada na energia da meninada aqui no Centro Olímpico em Aparecida de Goiânia. Isso aqui é só o aquecimento para começar as atividades, são mais de mil crianças de 6 a 10 anos de idade que vão poder aproveitar a colônia até o dia 6 de julho. Depois vai ser a vez aí dos adolescentes, meninos de 11 a 15 anos de idade que vão participar aqui da colônia. É um presente que a Prefeitura de Aparecida faz, é a terceira edição, começamos a primeira com 500, a segunda com 1.200 e agora estamos com quase 2.000 crianças. Então é muito bacana, é uma semana, são 150 profissionais e é um presente que o Prefeito Gustavo tem dado à cidade de Aparecida. Como o senhor disse, é uma opção para muitas crianças que não teriam o que fazer nessas férias, né? Muitos ficariam na rua, ali expostos a alguns perigos inclusive. Com certeza ele fica em casa, às vezes vai ter sozinho, porque o pai trabalha, o pai e a mãe trabalham, com o período de férias das aulas e a gente está fazendo, quando esse espaço, em vez de o filho estar dentro de casa, a gente trouxe ele aqui para o Centro Olímpico e tenho certeza que será sucesso, nunca tivemos nenhum acidente. Estou muito feliz, muito emocionado, porque eu vivo isso aqui também. Eu sei que eu estou plantando a semente do bem para a comunidade. Isso aqui é o que nós queremos para essas crianças maravilhosas. Quais as brincadeiras? Vão resgatar aquelas brincadeiras antigas também? Vai ter piscina? O que é que vai ter? Tem, aqui tem competições, tem medalhas que eles vão ganhar, eles têm que ocupar o espaço deles aqui na disputa saudável do esporte, que é isso. Tem a campanha educativa da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, tem palestra do SMTA com relação à faixa de pedestre. Diversas coisas, a gente não pode nem falar tudo, porque é muitas coisas, muitas ações importantes. É um calendário, é uma programação extensa, maravilhosa para essas crianças durante a semana. Eles vão chegar em casa cansados e com a cabecinha bem educada, assim, do relação do que é uma coluna de férias. Brincando e aprendendo também. Brincando e aprendendo, essa é a palavra certa. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente segue aqui, olha só, com essa energia maravilhosa, tentando acompanhar aqui o ritmo desses meninos que não param um minuto. Eu volto com você.